No dia 10 de março de 2016, a produtora de filmes Imperative Entertainment anunciava sua vitória na compra dos direitos para produzir seu maior filme, Assassinos da Lua das Flores. A Deadline noticiou esse como sendo o maior e mais selvagem leilão de direitos de livros da história. Eles pagaram para o autor do livro 5 milhões de dólares para terem o direito de produzir esse roteiro, e lutaram contra competidores como a Paramount, Sony, Regency, Warner Brothers e Netflix. Mas o que existe de tão importante nessa história para torná-la tão disputada? E por que esse é o trabalho mais impressionante de Scorsese? Para entender o contexto da história, precisamos voltar para o Velho Oeste americano, para uma época onde os nativos americanos estavam sendo expulsos de suas terras, realocados para áreas cada vez menores, enquanto suas terras eram leiloadas e vendidas em, literalmente, corridas organizadas pelo governo. Foi nesse período que o governo americano decidiu dar um pequeno pedaço de terra para uma tribo americana, os Osages. Pensando que assim se livrariam dessas pessoas, o que o governo americano não imaginava é que aquela terra tinha uma das maiores reservas de petróleo da época, tornando os Osages um dos povos mais ricos do mundo e, com isso, atraindo ódio e a inveja dos brancos. O livro de não-ficção se concentra em uma história específica, a história de um homem branco, Ernest Buckhart, que se casou com uma Osage, Molly, com o intuito de se aproveitar de sua fortuna. Não apenas isso, esse livro contém uma das histórias mais inacreditáveis de conspiração, uma história que, se alguém inventasse, pareceria muito absurda. Porque é extremamente absurda. E, por isso, todos queriam contar essa história. Inicialmente, Scorsese iria abordar esse filme do ponto de vista de Tom White, o agente federal encarregado de investigar uma série de assassinatos misteriosos no condado de Osage. Mas essa história não honrava os Osages, porque seria contada apenas na perspectiva do homem branco. E a história toda deles já tem sido contada dessa perspectiva. Por isso, ele decidiu recriar o roteiro, centrando-o no relacionamento entre Molly e Ernest. Não apenas em seu romance, mas no drama da existência desse povo tão perseguido. Apesar de o livro ser muito mais um mistério e suspense sobre a morte de vários membros da comunidade Osage, Scorsese escolheu focar seu filme no drama familiar e deixar os elementos de faroeste e investigação como secundários. Para isso, ele teve que passar muito tempo com os Osages, para entender detalhes da cultura que enriquecessem seu roteiro e permanecessem fiel à história. Um membro importante da tribo Osage pôs a questão em termos mais francos. Fico debatendo na cabeça se esse júri está julgando um processo de homicídio ou não. Para eles, a questão consiste em decidir se o fato de um branco matar um Osage é assassinato ou apenas crueldade com animais. Parecia impossível encontrar 12 brancos capazes de condenar um dos seus próprios por matar índios americanos. Esse daqui é o livro que inspirou esse filme. Um livro extremamente forte. Vou confessar que, dentre os livros de não-ficção que eu já li, esse foi o que mais me impactou. A narrativa que o David Graham, é esse o nome dele, né? David Graham. A narrativa que o David Graham utilizou para criar essa história, ela se parece muito com o suspense, o mistério. É bem diferente do filme e eu já vou falar sobre isso. E é uma história muito maior do que a gente imagina. E mesmo que você tenha assistido o filme, eu recomendo fortemente que você leia o livro. E mesmo que você tenha lido o livro, eu recomendo fortemente que você assista ao filme. Porque são abordagens diferentes. Scorsese, ele resolveu no seu filme tratar de forma muito mais restrita um tema que é tão amplo. Mesmo se ele fizesse quatro horas de filme, ele ainda não conseguiria abordar todos os elementos do livro. Por isso, ele teve que ser mais restrito na sua abordagem. Ele teve muito trabalho para fazer esse roteiro. Ele já disse em algumas entrevistas que ele teve que reescrever esse roteiro algumas vezes, até que ele finalmente entendesse, junto com o Eric Roth, que foi o cara que ajudou a escrever esse roteiro, até que ele finalmente entendesse qual que era o centro, o cerne dessa história. O filme, ele começa com uma cena muito bonita, que é muito simbólica também. O filme, na verdade, é todo repleto de simbolismos. É uma cena em que eles estão fazendo o enterro de um cachimbo. E nessa cena simbólica, eles estão dizendo claramente que a cultura deles está morrendo. Eles falam que agora nossos filhos, eles vão ser ensinados por brancos, vão aprender a língua dos brancos, a cultura dos brancos, e vão esquecer da cultura da qual eles vieram. E eles choram e se lamentam por isso. E logo depois, a descoberta do petróleo em outra cena muito simbólica, os índios dançam em volta daquele óleo, simbolizando também ali a dança da chuva, porque agora aquilo que vai trazer prosperidade para eles não é mais a chuva que vai regar a terra, e sim o petróleo que vai regar as mãos e os bolsos, mas não apenas deles. Principalmente de muita gente que vai querer se aproveitar de todo esse dinheiro e vai atrair muita inveja e muito ódio para o condado. Essa é uma história muito forte e que a gente entende claramente como que o governo americano não dava a mínima para a comunidade nativa americana em geral, os povos originários, e simplesmente iam expulsando-os de onde eles estavam e colocando em terras cada vez menores, mais restritas. Só que dessa vez eles se deram mal, porque eles colocaram os ossagens em uma terra que eles achavam que era inútil. E realmente, quando a gente vê as imagens daquela região, é totalmente plano, uma área um pouco seca, árida, mas ali tinha petróleo. E isso se tornou a fortuna e também a desgraça dos ossagens, porque atraiu, como eu disse, a inveja e o ódio de muitos brancos. Naquela época, um ossagem poderia estar andando de carro e o seu motorista seria um branco. Os empregados que limpavam a casa dos ossagens eram brancos, que trabalhavam nas suas fazendas eram brancos. Era uma situação muito invertida, que me lembra de um episódio, um dos episódios mais legais de Atlanta, em que o Donald Glover imaginou ali um cenário onde haveria aquela questão da reparação histórica nos Estados Unidos, toda uma discussão que existe, um debate racial que existe, onde inverteria o cenário e agora os brancos assumiriam todos os papéis mais subordinados de trabalho, enquanto os pretos ficariam em posição de autoridade. Essa situação que foi imaginada pelo Donald Glover naquele episódio de Atlanta, aconteceu historicamente com os ossagens. Os assassinatos que aconteceram na tribo ossagem foram assustadores, muito maiores do que são descritos no filme, porque aquilo que o FBI investigou foi apenas uma pontinha do iceberg. E o livro vai desenvolver bastante também os outros crimes que ficaram sem solução, mas que ainda assim mancharam muito a relação entre os ossagens, entre a tribo e os brancos. E por isso, Scorsese teve que mudar o roteiro dele. Inicialmente, Scorsese tinha pensado em fazer um roteiro centrado no personagem do Tom White, como eu disse. O Tom White é o agente do FBI, um ex-Texas Ranger, um cara extremamente capacitado. Na verdade, ainda não era o FBI, era só o BI, Bureau of Investigation, liderado pelo Edgar Hoover, que estava ainda em fase embrionária, mas que queria mostrar serviço para se tornar uma instituição nacional de proteção e de serviço. Então, o Tom White, ele finalmente consegue resolver esse crime bárbaro que aconteceu, em especial com a família da Molly, que é interpretada de forma genial pela Lily Gladstone, que, olha, essa mulher merece um Oscar pela interpretação dela. Ela realmente fez um trabalho incrível, extremamente sutil, menos focado no que ela falava e mais focado nas suas expressões faciais, como é característica de um povo que é um povo observador, é um povo que carrega em si muita sabedoria e que tem uma força de expressão muito grande e ela transmite isso de forma muito forte. As caras que ela faz são poderosas, mais poderosas do que qualquer palavra que pudesse ser colocadas na boca dela. O filme vai se focar no relacionamento entre um branco e uma índia, ou seja, Ernest e Molly. Por quê? Ele precisava mostrar como que a confiança desse povo foi quebrada de forma tão cruel. Esse é um povo que confiou várias vezes em acordos feitos pelos Estados Unidos, que dizia, não, vai pra essa terra aqui, ali vocês vão ficar livres, vão poder fazer o que quiser. Passava um tempo, eles tiravam a terra deles, faziam corridas para ver quem que era o que ia conseguir mais terras, corridas pra qualquer um dos imigrantes que estavam vindo de outras nações, principalmente da Europa, e então os índios eram realocados pra outra região e sempre eram realocados até que finalmente conseguiram o condado dos ossagens e ali não tiveram como tirá-los, mas eles finalmente conseguiram e conseguiram o petróleo também. Porém, eles foram traídos tantas vezes pelos seus líderes que não davam a mínima pra eles que a confiança estava completamente destruída. Então, como que você escreve sobre uma traição tão grande? Como que você fala sobre algo que manchou completamente o relacionamento entre duas nações, dois povos? Você não pode falar de algo tão grande falando de algo tão grande. Você precisa voltar para o individual. Se alguém fala, Palestina e Israel, uma situação terrível, isso não comove ninguém. O que comove é quando a gente olha a foto de uma pessoa, uma criança morta, uma pessoa desabrigada, uma situação terrível. É quando você mostra uma pessoa que a situação maior fica mais clara na sua cabeça. Então, foi muito importante para a Scorsese para poder mostrar esse quadro maior, para poder gerar no público a empatia por toda uma nação. Ele precisava falar de uma pessoa. e essa pessoa é a Molly Burkhardt. A Molly, ela foi traída da maneira mais cruel que poderia ser. Ela se apaixonou por um homem, o filme vai mostrar que Ernest também era apaixonado por ela, mas ele também era um homem que traiu completamente a sua confiança e conspirou com o seu tio, William Hale, que foi considerado um dos homens mais cruéis da história, pelo menos para os Osages. Osages é o homem mais cruel da história. um homem que manipulava e Robert De Niro entrega uma performance genial que você sai do cinema com o ódio dele profundo. Mas é esse relacionamento entre Molly e Ernest que é desenvolvido no filme. Não basta você falar de uma nação traída, você precisa mostrar isso numa escala menor. E apesar de esse ser o filme mais político de Scorsese, você não sente como se ele estivesse dando uma lição de moral em você, como se ele estivesse pregando para você, como muitos roteiristas e diretores tentam fazer. Não, ele está contando uma história muito particular e ele está refletindo a realidade. Então, quem se sente incomodado com esse tipo de história se sente incomodado com a realidade. Uma realidade que está descrita claramente nesse livro e nos arquivos e esse livro tem muitas referências. Você pode passar horas vendo essas referências. Esse jornalista passou muitos anos investigando essa história, estando no meio dos Osages, lendo relatórios, transcrições de audiências, transcrições de julgamentos. Ele realmente mergulhou a fundo para entender como que a gente pôde deixar de lado, esquecer ou simplesmente ignorar um dos crimes mais bárbaros que aconteceram na história. Esse é um filme extremamente essencial, muito bem feito, muito bonito e que com certeza vai ser indicado para vários Oscars e merece vários prêmios. Ele tem uma batalha dura no Oscar contra o Oppenheimer. Eu acho que esses dois são os que vão lutar realmente pela estatueta. Não vejo nenhum outro no mesmo nível que esses dois tendo sido produzidos este ano. Mas realmente esse é um filme que merece ser assistido e também merece ser refletido a respeito. Obviamente, Scorsese não conseguiu refletir todos os detalhes que estão no livro. Precisaria fazer uma série de talvez duas temporadas para conseguir fazer isso. Por isso, eu recomendo muito que você leia este livro. Eu vou deixar o link na descrição. Aliás, esse cara é tão bom que a Apple comprou os direitos para um outro livro seu que fala sobre um motim que aconteceu em Alto Mar e também já pediu para Scorsese dirigir e para DiCaprio participar desse filme. Então, a gente tem promessa de mais coisa boa de Scorsese vindo aí pela frente e realmente esperamos que isso aconteça. Se você gostou desse vídeo, você também pode apoiar o meu trabalho através do Clube de Membros. Dá uma conferida lá. Me diz aí, você assistiu esse filme? O que você achou? Você ainda não assistiu? Vai tentar ver no cinema? Vai esperar sair no streaming? Me conta aí nos comentários. Deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederci.